e boa tarde gente olha só eu vim aqui mostrar para vocês essa orquídea aqui ó orquídea bambu alguém aí conhece tem dela sabe como multiplicar ela então se não souber fica aqui que vocês vão aprender tá bom a muda você tira aqui ó tá vendo aqui tem uma muda aqui tem outro só destacar aqui tá vendo tirou a mudinha certo aí o que eu fiz eu já plantei na terra e deu certo só que eu queria saber se ela pega na água também se dá a raiz né na água então como essa daqui já tá até a raizinha tá vendo ó mas alguns você tira não tá enraizada tá só batatinha né aí eu coloquei aqui na água tem duas semanas agora vamos ver se enraizou ó tá vendo ó enraizou tá vamos sair daqui que tá aqui tá muito barulho trouxe para cá porque ela tá muito barulho aqui tá tá então tava mostrando esse né tá enraizado e esse aqui ó o tamanho da raiz tá enraizado esse aqui tá começando também que tinha raiz deixa ficar a raiz a mais esse aqui ó não tá muito não parece né mas mas ela tá com a raiz ela tá com a raiz que ela já tava antes a não tá assim aqui ó do lado mas tá pouco essa aqui tá pouco nada praticamente e essas aqui chover mas aqui não tá aqui ó tá aqui ó tá aqui ó tá aqui ó tá aqui na raizinha aparecendo bom então a gente eu vou plantar essas duas agora na terra e vou ver a evolução dela espero que vocês tenham gostado dessa dessa dica não sei se todos sabiam eu não sabia descobrir sozinha aqui quem gostou deixa um joinha para mim tá bom então compartilhe Deus abençoe a todos tchau